Eu sei que é o Ruggs do mapa novo, especial de 5k, que vai ser um mapa de treino, o meu último mapa foi com 750 sub, já ta bem antigo, já faz um bom tempo, e ta meio desatualizado Na verdade esse mapa aqui vai ser bem mais simples do que aquele, por causa que, como aquele mapa era um mapa da Wai de treino, era um mapa bem grande, tinha bastante detalhe, e muita coisa assim, decidi fazer isso pra ser uma coisa mais levinha, com menos detalhes, e qualquer pc raw ta ligado, ele é bem simples, bem levinho, ta ligado, é void, então tudo vai favorecer o seu fast scout, e eu fiz pra comemorar os especial de 5k de inscritos né, então muito obrigado a todos vocês né, pelos 5k inscritos, bora aumentar mais e mais esse clã aí moleque, isso é bom, bora mostrar o mapa aqui né, ficou bem da hora, eu acho que vocês nunca viram esse mapa no meu canal, é, só um vídeo, acho que eu gravei assim, meio um pedaço meio pequenininho nele, mas eu não tinha, tava terminado ainda, tá ligado, então bora pro mapa. Bom, vocês spawnam aqui né, ali tem, ali é chute hug né, meu cordãozinho, a lagrimazinha que ficou daorinha, e ali em cima as pantufinhas, a única diferença do outro mapa né, é que esse mapa aqui não tem aquele treino de craftar, que você pega a madeira lá e tal, como aquilo dá um pouco de lag também, e dá um pouco de trabalho de fazer, não tem nesse mapa, esse mapa é mais simples do que o outro, você vai começar ali né, você pode subir ou descer, bora subir e descer aqui primeiro quer dizer, tranquilo, você vai tá aqui nesses spawnzinho aqui né, nessa bolinha, tem esses agais aqui no chão né, que é detalhe de tipo do hug mesmo, eu tenho vários agais, então bora começar pelo lado direito ali né, aqui tem a parte do treino de pvp, bem simples né, todo mundo conhece, aqui você pode pegar seus itens né, bom, aqui tá esses itens né, você pode pegar aqui, aqui é espada, pode, cogumelos vermelhos, marrons e ali a sopa, é só você pisar na placa de expressão aqui que você pega, deixa eu pegar tudo aqui, você pode treinar aqui o seu recraft, refil, essas paradas ali, todo mundo conhece já né, aqui você dropa aqui no vold mesmo, não tem aquele negocinho de água né, no vold mesmo, por causa que tipo, não faz mal nenhum dropar aqui, tá ligado, só vai sumir mesmo quando chegar lá embaixo, e como eu tô sem o meu teclado né, ele deu um problema, tô tentando consertar ainda, tô usando o teclado do notebook, e como eu não tô nada acostumado com o teclado do notebook né, eu tô, tipo, bem ruimzinho mesmo, tá ligado, eu não tô matéria pra você jogar ajeita, eu tô sem o meu teclado então, é bem hard de me acostumar com isso daqui, mas isso aqui é básico né, todo mundo conhece já, esse negócio aqui de, pegar cogumelos né, vamos supor aqui então, que eu tipo, sei lá, zerei meu inventário aqui, se você quiser pegar mais, pode ficar pegando tipo, um cogumelo de cada vez ali né, você já vai tá com a espada, dropou tudo, só pisar nessa aqui no meio, que você já pega tudo de uma vez só, os cogumelos e os potinhos, só separar aqui de novo, e treinar aqui o seu refil recraft, e esse aí né, então pro lado de cá, tem só esse pedacinho aqui mesmo, aqui tem os comandos do mapa né, aqui você pode pegar uma cabeça né, vira um hug tino do mapa também, que você ganha aqui um cabeção, que você pode colocar aí tipo você, tá ligado, é uma cabeça da minha skin, aqui dá o emoji né, criativo de vivência, aqui é pra tirar a chuva, não vou apertar senão né, dia, a tarde e aqui a noite né, deixa a tarde que eu acho mais bonito de todos, que é esse aqui, aqui você pode ligar o beacon, que tem um beacon no mapa, você pisa ali né, que espera um pouquinho, vai ligar o beacon, só que como eu tô usando na 1.8, e o mapa é só para 1.8, esqueci de falar, não é para 1.7, porque eu tenho muitos blocos e muitos detalhes, só tem na 1.8, tá ligado, e 1.8 é menos lagado, meu principal objetivo foi de fazer o mapa sem lag, tá ligado, bem levinho mesmo, tá ligado, então ele é só para 1.8, depois eu vou mostrar ali em cima né, tem uns detalhes que só tem na 1.8 mesmo, então na 1.7 não vai funcionar, você pode ligar o beacon, só que fica com um efeito aqui, eu não curto muito né, já que eu tô sem o mod lá dos efeitos, então eu deixo desligado geralmente aqui no beacon off, e aqui você pode colocar no peaceful ou no easy, que é tipo mobs off e mobs on, tá ligado, então é basicamente isso daqui, é bem simpleszinho, e aqui na parte da esquerda, depois da escadinha, tem a parte da MLG, você pega aqui o seu balde, e tem vários níveis aqui, bora começar aqui pelo fácil, que você fica aqui né, tem esse foguinho aqui, caso você queira pegar cogumelo e tal, e fazer recraft aqui em cima, você dropa aqui no foguinho pra ele sumir né, a sopinha e tal, desce aqui, e pula aqui, aqui é o seguinte, tá vendo que eu tô meio que voando entre aspas aqui, tem uma plataforma aqui, que tem esse x aqui no meio, isso aqui é invisível, tá ligado, você pode fazer a MLG aqui, que é mais difícil, tem tipo uma barreirinha que tá vendo, um murinho aqui em volta, aqui também, aqui também, e aqui também tudo tem piso aqui nesses buracos, já pra lá não, lá tá tudo ligado, é void, se tu pular tu morre, igual aqui, se eu pular aqui, eu vou cair, tem tipo murinho depois do murinho, é, você cai né, já aqui não, aqui tem uma basezinha, então você faz a MLG aqui, ou você pode descer pela escadinha aqui, que demora mais, ou você vem aqui nesse, tem um buraquinho aqui ó, tem um buraco aqui, você vem aqui e segura o espaço que você vai cair na slime block e vai cair mais rápido, tá ligado? Tem um buraco aqui pro nível médio né, o médio é um pouquinho mais alto, você pode tentar tipo pular, fazer recraft e depois fazer MLG, tá ligado? Essas coisas, pode descer aqui de novo, segura o espaço, segura o espaço porque se você só pular, deixa eu mostrar, você vai cair bem alto e vai tomar dano de queda, tá ligado? Se você segurar o espaço, você reduz o pulo que você dá depois de aterrissar, aqui tava difícil né? Deixa eu descer aqui, tranquilo, MLGzão, bora pra cá mesmo, e ali o último nível, que é o mais doado, nível Hug, tá ligado? Deixa eu pegar aqui o Gugumelo pra vocês verem como é que funciona, o que eu falei né? Deixa eu organizar aqui, tranquilo, aí tem aqui o foguinho, caso você queira sei lá, treinar um pouquinho aqui em cima mesmo, eu dropa aqui, tá ligado? Ou também depois que você tiver aqui em cima, você pode tipo pular, fazer um recraft aqui, depois cair e mandar o MLGzão. Todos os níveis, se vocês repararem, deixa eu ver no edifício aqui, tem esse negócio laranja aqui, que é tipo um trampolim, tá ligado? Se eu pular no de baixo ali ó, eu posso clicar aqui e depois fazer o MLGzão, ou sei lá, o Kiko de novo, tá ligado? É mais pra você, sei lá, inventar aqui, se divertir e pá, ou você pode errar o MLG e morrer que nem um bosta ali, tá ligado? Igual eu fiz, só o último nível não tem o trampolim, por causa que não tem de onde você pular lá de cima, pra depois cair, tá ligado? Então, é só todos eles, tá ligado? Eu posso descendo assim ó, de canto. Depois, mandar o MLGzão aqui. Então esse aí é o MLG né, é bem basicão, bem simples né, os quatro níveis, eu mostrei tudo lá em cima, tem as quatro plataformas lá, que você pode pular, pode pular se fazer recraft, pode pular se fazer piruleta, pode clicar, pode sei lá mano, que inventa, porque criatividade é sua, tá ligado? O mapa tá aí, pra vocês mesmo. Aqui os comandos eu já mostrei, e aqui no meio também tem um buraquinho que você pode pular pra fazer MLG. É mais rápido né, você já vai estar aqui no meio, você já vai pegar o balde aqui, tá ligado? É só virar aqui mesmo e pular e fazer MLG aqui. É mais simples, tá ligado? É só pisar aqui que você sobe de volta, bem rapidinho. Vou mandar um desafio pra vocês, tá ligado? Pega um balde e pega aqui um pack de cada cogumelo né, você vai ter que pular aqui, recraftar e fazer MLG, bora lá. Bom, tá aí vocês viram né, quero ver geral fazendo esse desafio aí, em conseguir moleque. É godzão, porque nós é godz moleque. Então esse aí o mapa né, basicamente é essa parte aqui de baixo, ela é bem simples, tem ali o MLG, ali os comandos e ali o treino de refil e de recraft. Então depois disso né, subindo aqui, você pode subir aqui de leves, aqui onde você cai na MLG né, tem essa partezinha aqui né. Aqui tem o seguinte, é o treino de combo, que é aquele combo tudo mapa meu, tá ligado? Que foi o que eu meio que inventei entre aspas. Então você vem aqui ó, fica no slot 1 pra você pegar os itens aqui, tem que ficar no slot 1 senão você não ganha sharp né. E aqui tem o seguinte, aqui é o clear, aqui você pode pegar armadura se você tiver com dificuldade, ou tiver começando a treinar PvP ainda, tá ligado? Aqui são todos os comandos, tem que botar no easy, senão não vai funcionar. E aqui você spawna o golem, se você não botar no easy, o golem não vai te bater. Então é o seguinte, depois disso né, aqui tem uma passagem assim, tem um murinho aqui, você pode andar aqui em um caso, tá ligado? Tem vários murinhos aqui em volta, meio confuso isso, mas você se acostuma, tá ligado? E se vocês quiserem ver onde é que tem murinho e onde é que não tem, vem no criativo, pega um bloco aqui né, com o botão do meio e você vai ver onde é que tem a barreirinha e onde é que não tem. Então vai tá o golemzão ali né, tu vai lá dar uma porradinha nele. Então vai tá o golem ali né, tu vai lá dar uma porradinha nele, que ele vai ficar como, nervosa contigo moleque. Então tu vai lá, se ele combate aqui, deixa ele me bater, se ele te bater, ele vai te jogar pra cima, tá ligado? Dá um dano da porra, por isso tem armadura, então vai tentando combate aqui. E se ele te jogar pro alto, eu tento fazer um MLGzinho, nem que seja tipo 2 blocos, tá ligado? Mas é menos um dano, e vai batendo nele, ele morre bem rapidinho. São tipo 10 hits ou menos, ou mais quer dizer. Então sei lá, você pode palmar o golem aqui né, deixa ele me bater pra mostrar melhor. Joga pra cima, manda um MLG, depois já bota no combo aqui no golem. Loucão moleque, é bom pra treinar, tá ligado? Tem a noção da distância do player que você deve ter, pra na hora de jogar pro vp e tal. Pra não ficar muito perto do cara, isso aqui é muito bom pra também treinar tipo a mira e a distância que você tem que manter do cara na hora de jogar, tá ligado? E aqui, deixa eu regenerar aqui minha vida. Você pode espanar tipo 2 arongolems e tipo, deixa eu botar armadura aqui pra não ficar tão difícil. Dá uma tapinha em cada, vão vir os 2 pra cima de você. Aí é mais difícil, tá ligado? É tipo um 2-1 mesmo. É dois caras te batendo, é mais complicado. Tem que dar conta de dois caras aqui ó. Opa, errei a MLG. Opa, o cara tá nervoso moleque. Acho que tá quase morrendo um deles. Se eu tivesse armadura já teria morrido, acho. Caramba. Deixa eu focar isso aqui. Boa, matei um. Tá aí. Quero ver quem mata 3 golems sem armadura. Sem armadura nenhuma moleque. Que é bem difícil. Então deixa eu dar o clear aqui. Regenerar minha vida e botar no piscifo de novo pra não lancer mob. Então esse é o mapa né, basicamente isso. É bem básico. Ele é bem básico né. Tive um bom trabalhinho pra construir o mapa todo, tá ligado? Tem mais detalhezinhos de volta, tá ligado? Você pode vir aqui e fazer o parkourzinho pra subir também ó. Tem um lado de cá e um lado de lá. E esse é o mapa basicamente. Muito obrigado a 5 mil inscritos. Eu curti pra caralho fazer esse mapa. Eu curti muito ele, mas ele é só pra 1.8. Olha esses detalhes né. Esse bloco invisível só tem na 1.8 também. Tem vários outros comandos que eu usei. Que só funciona na 1.8. Você pode baixar e botar na 1.7. Vai bugar bastante coisa. Muito bloco vai sumir. Mas eu acho que o básico tipo aquilo ali. O MLG. E algumas coisas vão funcionar. Mas esses blocos aqui vão sumir e tudo mais. E vai bugar bastante se você abrir na 1.7. Mas eu recomendo usar na 1.8 mesmo, tá ligado? Se quiser usar um mapa na 1.7. Olha meu mapa antigo lá. O mapa de treino da Wily. Ele é bem foda, ele é bem maior. Tem mais treinos né. E ele é mais detalhado, mas bem trabalhado, tá ligado? Ele tem pra 1.7 e pra 1.8. Tem duas versões. E também tem um mapa bem antigão. Meu primeiro mapa que eu fiz. Que é tipo bem 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 antigo. Que é o meu vídeo com mais vídeo do canal, tá ligado? Que é um mapa de PVP bem simplesinho. Que é pra 1.7 também. Só que pra 1.8 não tem. Então... Esse mapa aqui é só pra 1.8. Se vocês curtiram deixa o like aí. Se for baixar deixa o like. Manda pra um amigo teu que tá querendo aprender PVP. Quer treinar, tá ligado? Tá precisando de um mapa. Aquele teu amigo que tá com um mapa de 2005, tá ligado? Manda um mapa novo pra ele. Vai tá sem meta o download por causa que é um especial. Um presente pra vocês, entre aspas. Então bora rumo a 10k agora, moleque. Porque nóis é god. E só vamo, moleque. Espero que tenham curtido o mapa, né? Deixa eu botar um criativo aqui. Pra dar uma zoeada aqui pelo mapa todo. Isso aqui são só os comandos, né? Tem esse rabo grande aqui. Que tem cheiro de bloco de comandos aqui dentro. E é basicamente isso. Espero que tenham curtido. Estão pro like aí. Bora 500 likes desse vídeo. Por causa do 5k. Nesse então, caras. Muito obrigado a todos vocês. Bora crescer mais e mais esse clã. É isso aí. Valeus. Falous. Beijo do Hug.